Olá meus amores, venho-vos trazer mais uma receitinha super saborosa e prática de fazer. Vai ser batata viúva. Aqui já tenho batatas que já fritei, parti-as assim para não demorar muito tempo e já as fritei. Aqui estão duas batatas. Vai ser preciso azeite, cebola, alho, tomate, pimento, ovos cozidos, pimenta, orégano, vinagre, molho verde, não é molho, é cheiro verde, peço desculpa, sal, açafrão e páprica. Agora aqui numa frigideira vou pôr cerca de duas colheres de azeite, mas depois a totalidade dos ingredientes eu ponho em baixo na descrição, como faço sempre. Agora, a frigideira já está quente, vou pôr a cebola. Vou partir o alho. Vamos mexer um pouquinho, até ficar transparente. Comentem depois aí embaixo se já experimentaram, se já fizeram, o que acharam da receita para me ajudarem pessoal. Não se esqueçam também do vosso positivo. Agora, como vocês podem ver, já está transparente, vou pôr o tomate, o pimento, podem pôr, se quiserem amarelo, podem pôr verde, é o que vocês gostarem. É como se só tinha vermelho, então estão a pôr o temperado, o sal, o açafrão e a páprica. Vamos envolver bem. Depois retifico o tempero, se quiserem mais sal. Agora, vou pôr o vinagre e um pouquinho de cheiro verde, o meu é congelado. Vamos lá, mexer bem. E vamos deixar ferver um pouquinho, até reduzir o vinagre. Um bocadinho de orégano. Assim. Vamos lá, mais um pouquinho. Não vou deixar apurar e já volto. Pessoal, esqueci-me da pimenta. Vamos envolver mais um pouco. Agora é que vamos deixar apurar. Agora vou acrescentar as batatas. Vou engolver bem. Vou deixar apanhar o sabor. Está aqui um cheirinho. Pessoal, em vez do vinagre, também podem pôr vinho branco. Vocês é que sabem. Peço desculpa pelo barulho. Mas é ali os tubos. Vou deixar apurar um pouco do sabor e já volto. Agora, pessoal, vou partir os ovos, as revelas. Baixar um pouco o gás. Façam pessoal, que não se vão arrepender. Já retifiquei os temperos. Estavam de sal. Mas se gostarem de mais sal, ponham mais sal. Vai ao gosto de cada um. Agora, vou acrescentar o resto do cheiro verde. Mais um pouquinho de orégano. Quem não gostava algum ingrediente, não põe. Claro. Agora, vamos lá, envolver bem. E digam lá que não fica um prato delicioso. Mais dois minutinhos e está pronto. Já volto, pessoal. Está pronto, pessoal. Agora, vou servir para o prato para vos mostrar como é que ficou. Vou desligar aqui e já volto. Aqui está, pessoal. As minhas, a minha batata viúva. Espero que vocês gostem. Façam. Comentem aí embaixo. Se fizeram, se gostaram, deixem o vosso positivo. Compartilhem. E se não forem inscritos no meu canal, se inscrevam. E não se esqueçam de assistir os anúncios até ao fim. Obrigada a todos e até a próxima receita. E até a próxima receita. . E aí E aí